Tem YouTube, você pode acoplar aí TV digital, dependendo do modelo, já vem junto a TV digital. Dá pra assistir o canal também aqui no YouTube. Dá pra assistir o canal do nosso amigo aqui que tá filmando. Já conecta as dicas do Berto aí, pessoal. Já aí, ó, conecta as dicas do Berto. O Waze, né, que hoje é bem bacana, que é um dos principais, os mais pedidos aí do mercado. Ajuda bastante. As músicas do seu celular, todos os comandos do volante que você quiser, você pode ter também, dependendo da multimídia que você comprar, Google Maps, iGo. Tem todas as opções de GPS aí pra você não ficar perdido, né? Fala aí, meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, mais uma super dica no canal aqui, tá? Eu tô aqui na Santa Efigênia, numa loja muito legal de som, automotivos, multimídia pra carro. Vale muito a pena essa dica. Inclusive, foi pedido do pessoal do canal também, eu consegui realizar pra vocês aí, tá? Então, você que tá chegando no canal agora e ainda não conhece o canal, aqui funciona assim, você chega no canal, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e aí você já pode me sugerir o fornecedor que você precisa, tá? É só você falar, Roberto, eu tô precisando desse fornecedor. Que nem, por exemplo, aqui foi uma dica de escrita do canal, ele queria uma loja de multimídia não atacado, tá? Então, eu encontrei pra ele aqui. A mesma coisa pode ser com você. Tá bom? Fica no vídeo até o final aí e não se esquece de deixar o seu comentário. Vamos ao vídeo. Pessoal, vídeo muito pedido no canal, aqui já faz tempo que vocês me pediram e eu encontrei. Precisou de multimídia pro seu carro aí, pra qualquer carro, eles trabalham aqui, tá? Aparelho de som. O Rafael separou pra vocês aqui, gente, vários produtos na bancada aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia de como eles trabalham. Tá lembrando que eles enviam pro Brasil todo, né, Rafael? Sim, pro Brasil todo. Se precisar, tiver interesse aí de conhecer a loja, a gente faz questão de te atender. Vem aqui pra conhecer também, né? E primeiramente, segue o nosso amigo aí no canal dele. Marca aí as publicações. Obrigado, Rafael, pela tica aí. E a gente tem bastante coisa legal aqui, pra quem gosta, né, de som, som automotivo. Quem quer também ter um diferencial aí no multimídia, né? Tem bastante função, GPS, né? Tem Bluetooth, antena pra TV, tem a TV, tem tudo que você precisa. Multimídia a partir de quanto? A gente tem a partir de 600 reais. Gente, a partir de 600 reais você coloca o multimídia no seu carro. E aí o de entrada e depois vai aumentando aí conforme o segmento, né? De acordo com o modelo, né? Tem multimídia específica também pro carro. Tem multimídia que você compra a multimídia separada da moldura, também pra ter uma economia maior. E se por um acaso depois quiser tirar essa multimídia aí e colocar em outro carro, só compra a moldura. Você não vai precisar comprar, por exemplo, aí o kit completo novamente e gastar 2, 3 mil reais aí novamente. Um kit bacana. Pessoal, já deu pra ter ideia do nível do atendimento aqui, né? Vocês estão vendo aí, certo? Aqui só tem dica top pra vocês, tá? Vamos começar por esse aqui, Rafael? Opa, sim, Pioneer. É uma das melhores marcas no mercado, né? Aqui você vai ter um kitzinho de 6 polegadas pra colocar nas portas do seu carro, tanto na frente quanto atrás. E dependendo do carro, até no tampão, né? Que tem pouco espaço, né? Ou se quiser também a gente tem 69, tem kit de 5 polegadas, de 4 polegadas. Tem uma diversidade enorme de produtos aqui na loja, tanto de som automotivo quanto de multimídia aí pra colocar dentro. Esse aparelho aqui é o quê, Rafael? Aqui é um kitzinho de 6 polegadas também, só que tem uma outra marca, que é um outro falante da JBL, né? Que é uma das principais marcas do mercado aí, que a gente trabalha com bastante quantidade, né? Muito conhecida. JBL é JBL. E Pioneer também. Só o nome já fala boa, né? É verdade. E de valor, a gente faz questão aí de te atender no WhatsApp, se você chamar a gente, tem eu, tem o Fernando, tem o Felipe, que faz questão de te chamar aí, dá uma atenção bem legal também. Tem dúvida, chama no WhatsApp. Chamou, a gente entrega pra todo o Brasil aí. A promoção que a gente vai mostrar aqui no vídeo é do KINAP. Se quer algo simples, né? Quer uma coisinha com Bluetooth, pra escutar a musiquinha no celular, algo não muito caro, tem aqui em promoção, ó. R$99,99, pessoal. Beleza, hein, gente? Top. Multimídia a partir de R$599, R$600, e os radios simples a partir de R$99,99. Bacana. E aqui, como vocês podem ver, tem a multimídia ligada. Ó, tem uma ligada pra vocês aqui, gente. Aqui, ó, com 10 polegadas, no kitzinho multimídia, dá pra você conectar aí o Play Store do seu aparelho. Inclusive, você pode usar a do seu próprio celular, os itens que tiver lá no novo engravado do celular, vai passar tudo pra sua multimídia e você não vai precisar tirar o seu celular do bolso e colocar lá no painel e correr o risco, às vezes, de ser roubado e tudo mais, que não é legal. E você vai ter as mesmas condições. Tem YouTube, você pode acoplar aí TV Digital, dependendo do modelo, já vem junto à TV Digital. É muito legal, hein? Pode assistir o canal também aqui no YouTube. Dá pra assistir o canal do nosso amigo aqui que tá filmando. É, já conecte aí nas dicas do Berto aí, pessoal. Já aí, ó, conecte nas dicas do Berto. O Waze, né, que hoje é bem bacana, que é um dos principais, os mais pedidos aí do mercado. Pô, ajuda muito, né? Ajuda bastante. As músicas do seu celular, todos os comandos do volante que você quiser, você pode ter também, dependendo da multimídia que você comprar, Google Maps, iGo, tem todas as opções de GPS aí pra você não ficar perdido, né? Acho que é meio complicado você se perder aí nesse Brasilzão que é enorme. Dá pra assistir a internet e tudo mais. Gente, a partir de 600 reais, gente, você coloca a multimídia no seu carro. Bem barato, um custo legal, uma condição legal, né? Com garantia, produto de procedência, produto de procedência muito importante. O principal é o atendimento, tanto da gente aqui quanto do nosso instalador, se por um acaso quiser instalar o som já no seu carro. E se quiser... Você faz a instalação também? A gente não faz, mas indica. O cara legal, porque às vezes você compra um produto, você tá gastando dois pau e pouco, né? E numa multimídia, que é caro pra caramba, aí você vai mandar um carro lá numa porta de fundo, numa garagem escalada, não é bacana. É bacana você ter alguém especializado pra fazer a instalação do som aí. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E tem bastante opção também, a loja. Não, gente, o multimídia, o que não falta aqui, ó. Nosso foco aqui, ó. Vem um sonzinho mais bacana. Se você quiser, o nosso foco principal mesmo é as multimídias, que é o que a gente tá enfatizando aqui. Tem bastante, né? Bastante unidade aí. Tem o nosso amigo Favela aqui que tá fazendo participação também. Dá um aloe, Favela. Dá um oi. Aí, beleza? Opa! Som pra carro, caixa, se você quiser. É, eu mostrei na entrada do vídeo, eu mostrei pra eles. Tem as caixas. A gente faz questão de montar na hora. Se tiver alguma dúvida, por questão de impedância do som, módulo que vai precisar usar, o que você precisa de potência, a gente tem disponível todo o aparelhagem aí que você vai precisar. Legal. Tarampis, ó. Tarampis, Falcon, poder... Pessoal, vem conhecer a loja aqui, ó. Tá? Vem conhecer a loja aqui que você não vai se arrepender. Com certeza você vai fazer negócio com eles aqui. Porque o atendimento é muito bom, o preço deles é bom. Mercadoria, mercadoria com garantia. Olha que legal. Dá uma olhadinha nessas caixas de som aqui. O turma mostrando pra vocês, tá? Olha só que bacana, gente. Tudo na mesma loja, gente. Multimídia, aparelho de multimídia, aparelho de carro pra vocês aí, som. Câmera de relis, trabalhou com tudo isso aí, tá bom? Me chamou muita atenção nessas caixas que eles trabalham aqui, bem na entrada do box da loja deles. Olha. Olha que legal, gente. Olha esses kits prontos pra uso montado aqui já pra vocês, ó. Beleza? Você sabe que eu me preocupo muito em dar uma dica boa pra vocês, né? Se você quer instalar uma multimídia no seu carro aqui, pra qualquer modelo eles têm aqui, tá bom? Então acho que é isso, né, Rafael? Sem exceção de nenhum carro. O que você precisar, a gente vai fazer questão de fazer correria pra arrumar pra você. Pode fazer orçamento pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? E aí eles enviam. O Instagram também eu vou colocar, tá? Vou colocar o Instagram deles aqui. Beleza, gente? Então é isso. Chegou no canal, não conhecia ainda, aqui é assim, ó. Se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho e já me fala o fornecedor que você precisa. Que nem aqui me pediram, ó, Beto, consegue aí um fornecedor pra gente de multimídia conseguir aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Rafael, obrigado, cara. Valeu, muito obrigado pela atenção aí, tá bom? Tudo de bom, hein? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.